Superman chegando em cena, aí bota o óculos... Clarquete. Fala, lerdo! Estou de volta e bom, todo mundo sabe que o Flash é o maior e mais poderoso velocista dos quadrinhos da DC. O Flash tem uma união com a força de aceleração e isso faz o herói ser capaz de ultrapassar a velocidade da luz, né? Segundo uma pesquisa, na vida real, o Flash corre a 300,5 metros por segundos, o que dá 1.081,8 km por hora. O bicho é muito rápido. No DCU, que é o universo cinematográfico da DC, o Flash também já ultrapassou a velocidade da luz. Ele fez isso mais recentemente, né? Lá no Snyder Cut. Sendo assim, cara, com essa capacidade de ultrapassar a velocidade da luz, isso torna o Flash o herói, o personagem mais poderoso atualmente do DCU? Bom, nerds, é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo está recheado de spoilers do Snyder Cut, então, se você não quiser spoilers, cara, não assista esse vídeo, beleza? Comenta aqui embaixo, relâmpago barquinhos, que eu vou dar coraçãozinho em todo mundo comentar isso. Deixa o like, se inscreve no canal, tem vídeo novo aqui nesse canal todos os dias, cara. Você pode vir aqui meio dia e meia todo dia que vai ter um vídeo novo pra você, beleza? É isso aí, puxa a vinheta. Bom, a gente ainda não tem, cara, tantos heróis assim no DCU, né? No universo cinematográfico da DC. A gente tem alguns membros da Liga da Justiça dos quadrinhos que foram introduzidos, né? Mas ainda falta vários personagens, ainda falta Lanternas Verdes Humanos, ainda falta, pô, Caçador de Martirinha apareceu direito, tem a Mulher Gavião e o Gavião. Tem vários personagens que podem ainda ser introduzidos, né? Por isso, como tem poucos, não é tão difícil assim a gente saber quem são os mais poderosos desses poucos que tem, né? E bom, o Flash, cara, lá no Snyder Cut, ele se mostrou ser extremamente rápido e poderoso. Quando ele corre, ele meio que vê tudo em câmera lenta, né? A sua volta. É bem parecido com o que rola com o Mercúrio lá da Fox, né? Dos filmes lá dos X-Men. Mas a maior diferença entre os personagens, né? Do Mercúrio e do Flash, é que o Barry corre na velocidade da luz. E o Mercúrio, na verdade, ele corre na velocidade do som. Se bem que aquele Mercúrio da Fox, ele corria bem mais rápido do que o Mercúrio normal dos quadrinhos, né? Aquele lá é insano. Por isso que eu gosto muito mais do Mercúrio da Fox. Só que sim, cara, não tem como. O Flash continua sendo muito mais rápido do que o Mercúrio. Isso já foi provado nos quadrinhos e também no cinema e na série. O Barry Allen, cara, do Snyder Cut, ele cita que ele consegue ultrapassar a velocidade da luz. E é possível ver ele fazendo isso, cara, em dois momentos lá no filme, né? No primeiro, o Barry está correndo para energizar uma das caixas maternas e trazer o Superman de volta à vida. Ele corre tão, mas tão rápido que acaba voltando um pouquinho no tempo. Em um outro momento, o Barry vê que toda a Liga da Justiça acabou morrendo e ele meio que volta no tempo, né? A cena passa uma impressão de que o Barry congelou o tempo, mas quando o tempo para ali mesmo, o herói já estava dentro da própria Speed Force, né? A força de aceleração. O Flash está tão rápido, cara, que ele vê as coisas ao seu redor em câmera lenta, como eu disse, né? Já que ele está intimamente ligado a Speed Force. Nessa cena, ele ultrapassa novamente a velocidade da luz e o tempo acaba retrocedendo. O que ele fez ali foi, obviamente, uma viagem no tempo, já que tudo volta a ser como era antes. Outro detalhe interessante sobre esse Flash também, cara, é que tudo à sua volta, quando ele usa os poderes, começa a se destruir, cara. Por exemplo, ali na cena que ele salva a Iris West, é possível ver o seu tênis se desfazendo, cara. E olha que o Barry nem estava correndo tão rápido nessa cena. Isso acontece, obviamente, cara, pela força de atrito, né? Que causa quando ele entra nessas altas velocidades. Outro detalhe também, ainda nessa cena, é que o asfalto meio que se quebra, se desfaz, né? Porque o Flash é extremamente rápido, então nem tudo que ele encosta acaba ficando intacto, né? É por isso que o traje desse Flash, cara, é feito de um material especial que só a NASA tem, né? Porque senão ia se desfazer. Agora, mas como é que o Flash conseguiu esse material pra fazer esse traje dele? Aí eu já não sei, cara, é outra conversa. Mas bem, será que o Flash, ele pode vir a derrotar todos os atuais membros da Liga da Justiça, cara? Já que ele é tão poderoso assim? Pode ver isso aí. Bom, a gente vai começar falando sobre o Flash e o Batman, né? Já que o Batman é o único membro ali da Liga da Justiça que não tem superpoderes. O Batman do Ben Affleck já é bem mais velho, né? Porém, ao mesmo tempo, ele é mais experiente. Ele, com certeza, poderia encarar o Barry Allen de alguma forma com o seu preparo. Igual ele fez com o Superman lá em Batman vs Superman. Só que, nerds, existe um pequeno problema que a gente tem que levar em conta. O Batman, desse universo do Snyder, né? Ele não conhece muito bem os poderes do Flash. Ele tampouco conhece tão bem o Barry Allen, sim. Ele, com certeza, não entende, cara, sobre a Speed Force, né? A força de aceleração. Ele nem sabe como que funcionam os poderes do Flash. Porque ele conheceu o Flash há bem pouco tempo. Quando o Bruce vai atrás do Barry pra pedir ajuda pra eles formarem a Liga da Justiça, ele nem sabia direito quais eram os poderes do Flash, né? Ele joga ali o batirang pra ver se o Flash realmente tinha uns poderes e como esses poderes se manifestariam. E naquele momento, a única coisa que ele sabia é que o Flash parecia ter uns poderes. Porque ele viu umas gravações ali do Flash numa farmácia, no mercado. O Batman do universo, cara, do Snyder, ele não conhece muito bem o Barry, né? E também não conhece muito bem os poderes que o Barry tem. Ele não faz ideia do que é a Speed Force, como que ela funciona, como que ela dá esses poderes ao Barry. Nem o Barry sabe direito como é que o Batman que conheceu ele há pouco tempo vai saber. Além disso, temos que frisar, cara, que o Batman dos cinemas é uma adaptação. Ele não é igual ao Batman dos quadrinhos, que tem sempre o seu super preparo, né? Que é muito overpower, por sinal. Esse aqui do universo dos filmes é muito mais pé no chão e realista do que o dos quadrinhos. É por isso, inclusive, que o Bruce, né? O Batman, joga o batirango no Barry Allen. Porque ele queria ter certeza de quais poderes que o Flash tinha e se o Flash realmente tinha esses poderes, né? De se movimentar muito rápido. Ele apenas antes tinha visto um pequeno vídeo do Barry lá em Batman vs Superman. Mas ele não sabia totalmente quais eram os poderes do Barry. Nem tinha certeza sobre esses poderes, né? Ele só tinha uma pequena ideia. Então, nerds, no atual momento, o Batman não poderia encarar o Barry Allen, cara. Ele não tem conhecimento suficiente sobre os poderes do Barry. O Batman, ele só conseguiu bater de frente com o Superman e vencê-lo, cara, lá em Batman vs Superman. Porque ele conhecia muito mais o Superman. O Superman já teve toda aquela guerra lá com o Zod. Então, o Batman pesquisou sobre ele e ainda sabia sobre a fraqueza que o Superman tem a kryptonite. Por isso que o Batman consegue derrotá-lo. Fora que o Batman, aqui nesse universo, ele é só um humano comum. Ele não vai conseguir acompanhar o Flash no seu raciocínio, na sua velocidade, cara. Aqui é a velocidade da luz, né? Já a Mulher Maravilha, nerds, aí é outra questão, né? Porque ela é uma deusa, como a gente sabe, né? A matadora de deusas. Ela, com certeza, conseguiria encarar o Flash ali no mano a mano. Ela, com certeza, é muito mais poderosa do que o Batman e muito mais experiente do que o Barry. Já que ela treinou por anos, né? Ela também já derrotou o Ares lá no seu filme solo, né? No passado. Ou seja, ela derrotou o Deus da Guerra. Então, nerds, não é pouca coisa, não. Será que o Flash consegue? Bom, aqui a questão agora é de visão. Na minha opinião, a Diana não conseguiria encarar o Flash enquanto o Flash estivesse na velocidade da luz. Ele poderia fazer o que ele quiser, cara. Dar soco nela, jogar ela pra longe, roubar as coisas, roubar o laço da verdade dela, fazer o que ele quisesse. Fora que, como a gente viu, ele também pode voltar no tempo e tem um baita de um fator de cura. Mas sim, existe a possibilidade, por ela ser mais experiente, de conseguir derrotá-lo. Porque esse Flash do Snare Cut, ele tem uns momentos ali que ele parece ser muito inexperiente e muito bobão. Então, esses personagens poderiam aproveitar isso pra derrotá-lo. Mas, eu não sei se é o caso não, cara. O cara pensa na velocidade da luz também, então ia ser difícil. O Cyborg também é extremamente poderoso e pode ter acesso a qualquer tipo de tecnologia e controlar essa tecnologia. O problema é que ele também é inexperiente e ainda não se descobriu totalmente. É claro que, diferente do Batman, cara, o Cyborg, ele conseguiria encarar o Flash ali no mano-a-mano, aguentar algumas coisas. Só que ele também não conseguiria acompanhar a velocidade da luz do Flash. Fora que o Flash também consegue carregar uma carga de energia que ele absorve da Speed Force quando tá correndo muito rápido e arremessar essa carga no Cyborg. Será que o Cyborg desligaria? Entraria em colapso, cara? Não sei, ele é uma máquina? Eu acho que sim, cara, que se o Flash jogasse uma quantidade de energia muito grande no Cyborg, ele poderia ser derrotado. E o Aquaman, nerds? Bom, esse aqui é mais um problema, porque esse Aquaman, né, o Arthur Curry, ainda não se tornou Aquaman. Porque ele só se torna mesmo no filme solo do Aquaman, que se passa depois do Snadecut, né, de Liga da Justiça e Snadecut. Então, esse aqui ainda não tem todos os poderes do Rei de Atlantis, ele não se tornou esse rei. Ele ainda não tem um tridente de Atlan. Ele sofre o mesmo problema do Cyborg. Ele não é tão experiente e provavelmente, cara, nunca encarou um homem que consegue ultrapassar a velocidade da luz, assim, tão facilmente como o Flash. É claro, se ele conseguisse bater ele no Flash, no mano a mano, encostar no Flash, ele poderia causar grandes estragos no Barry, né? Afinal, um parademônio conseguiu ferir o Flash. Só que, teria que conseguir encostar nele pra fazer isso. Então, se ele entrar em grandes velocidades, como é que o Aquaman vai fazer isso? O Flash pode fazer o que quiser com ele, pode arremessar energia nele, pode arremessar ele muito pra longe, dando um soco de massa infinita, fazer o que quiser com ele. Então sim, o Aquaman, junto ali com a Mulher Maravilha, teria mais chances de conseguirem derrotar o Flash no 1x1. Se você quiser colocar o Shazam aqui no meio, cara, pode também, porque ele também faz parte do DCU. Só que aí entra outro esquema, porque o Shazam, ele tem a velocidade do Mercúrio, que também é um deus grego. O Shazam, com certeza, poderia encarar o Barry, até mesmo vencer em alguma ocasião. Só que, o Barry corre muito mais rápido do que o Shazam. A velocidade do Barry Allen, cara, é muito superior à velocidade do deus grego Mercúrio. Então também não daria pro cheiro, se ele entrasse em super velocidade, o Shazam nunca ia conseguir acompanhar ele. O Flash poderia voltar no tempo, pegar o Shazam criança, várias coisas, mano. E falando agora do Superman, né, que ele sim, foi o único personagem que conseguiu, que a gente viu, né, conseguindo bater de frente ali com a velocidade do Flash. Ele foi o único personagem que colocou medo de verdade no Flash. Ele conseguiu ver o Flash usando a sua habilidade de correr extremamente rápido, e ainda conseguiu lutar contra ele enquanto o Flash corria. Isso porque o Superman também tem a habilidade de correr super rápido, né. É claro que o Flash é muito mais rápido do que o Superman, pois como eu disse anteriormente, né, ele já ultrapassou a velocidade da luz lá no DCU. E o Superman não conseguiu fazer isso ainda, e acredito que nem vai conseguir, não tem esse nível. De novo, eu tô falando do DCU, não tô falando dos quadrinhos. Porque tem algumas histórias aí que o Superman consegue sim, ultrapassar a velocidade da luz. Mas bem, o Superman conseguiu deixar o Flash bem assustado e surpreso, né. E foi o único que conseguiu encarar o Barry ali sem muitas dificuldades. E o motivo disso é que nem eu falei, cara, o Superman é muito mais experiente. O Barry com certeza tem o potencial pra ser o herói mais poderoso de toda a Liga da Justiça e de todos os personagens do DCU. Só que ele ainda é muito bobinho, cara. Ele ainda é muito experiente, não sabe explorar os seus poderes ao máximo. Se ele conseguisse, sei que nem o Flash dos quadrinhos, né. Eu tô falando do Flash principal ali, da versão principal. Não tô falando de versões alternativas, não. Eu já fiz um vídeo disso também, cara. Falando que quando você coloca a velocidade da luz no meio, o poder de voltar no tempo, você tem o personagem mais poderoso de todos. E o Flash é esse o personagem. Só que no Snyder Cut, ele ainda não tá lapidado ao máximo. Ele não tá explorando os poderes dele ao máximo, porque ele tá se descobrindo agora ainda. Então, ele não é o personagem mais poderoso de todos. Como a gente viu, o Superman, cara, conseguiu dar conta de toda a Liga. E ainda botou uma surpresa ali e deu um medinho ali no Flash. Porque ele conseguiu bater de frente com o Flash em altas velocidades. O Barry nesse universo, cara, nem se chama ainda de The Flash. Pra você ver o quão novo ele tá nesse mundo de heróis. Até as caixas maternas têm medo do Superman, cara. Porque elas sabem que ele é o mais poderoso desse universo. Enquanto ele estiver vivo, elas não vão conseguir fazer muita coisa não, cara. Agora, quando ele estiver morto ou desaparecido, aí elas entram em ação, né. Como foi o que aconteceu no Snyder Cut. Então, pra pergunta, o Flash é o herói mais poderoso do DCU? A resposta, cara, até o momento é não. Infelizmente não. O Flash não é o mais poderoso. O Superman ocupa esse posto. O Barry ainda precisa de um desenvolvimento maior, cara. Explorar melhor os seus poderes. Pra aí sim ele bater de frente com o Superman e até mesmo ultrapassar os limites do Superman. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima. Que explica porque que eu acho que dos membros originais ali das versões normais. Dos membros da Liga, né. O Flash é o mais poderoso. Eu detalho tudo bonitinho pra vocês, os feitos do Flash, os feitos de outros personagens, né. Lá ali da Liga da Justiça. E esse Flash do Snyder Cut tá caminhando pra isso. Pra ser o herói mais poderoso do DCU. Mas bem, é isso, cara. Foi mais uma análise dos seus poderes aí do Flash e dos heróis da Liga. O que você achou? Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Quero se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse. Falou, valeu, nerds. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.